E aí eu tô indo para o poço pegar a água, aí tô indo lá para o poço dedinho lá na frente do poço. Vamos mandar aqui um solzinho quente, tudo verdinho, os capinhas. Ali é o açudo, olha, tá cheio galera, porque esse açudo tem uma pasta, uma pasta grande que cobre a água, como é. Tá vendo? O açudo começa dali, olha, dali, assim, olha o comprimento dele, olha, o comprimento do açudo é grande. E ali do outro lado da casinha ali tem outro açudo, é o caminhazinho onde eu passo, tem que cuidar para não pisar inseto, né, nem cobre, nem de bicho, né, que não muda os pés, tá, gente, né. Tem bastante grama, olha lá, olha os cachorros lá na frente, eles adoram, mas pega a água. O meu cachorro é apaixonado por esse poço, olha onde ele vai, tá lá no açudo, mas o outro, quer que tem outro açudo, é dois açudos, dois açudos pegados um no outro, Então, aqui tem um, aqui divisão do outro, tem outro, olha, o pessoal, olha aí, antigamente pegava peixe aqui do povo, né. Mas aqui só pega peixe aqui do pé do dono, né, que aqui é de erinquitino. Olha, esse tá cheio, tem muita lama, bastante lama. O outro tá ali, tá cheio. Olha o poço, é lá na frente. Olha o poço, é lá na frente. Tchau.